E aí galera, tudo bem com vocês aqui, me fala é o Cisio. E aqui é o Igor. E nós somos os Pandas. E seguinte, eu estou aqui hoje com o meu irmãozinho. Aos pouquinhos ele está voltando ao normal, ele está virando meu irmãozinho de novo. Eu não vejo a hora dele voltar ao normal, porque ele só está agora só com a roupa do filho da Alerquina. É isso aí. E seguinte, já deixa o like, comenta aí, hashtag então, desafio para ganhar um coraçãozinho. Irmãozinho, seguinte, hoje a gente vai escolher de novo, né? Então bora lá, eu vou escolher primeiro dessa vez. Eu vou escolher o do Hug, que eu sou corajosa. Mas antes de escolher, vamos apresentar quais são os personagens que tem aqui, né? Tá, mas eu já dou spoiler, que eu vou escolher o do Hug já. Vai. Então vamos lá. Dê, qual que você vai escolher? Temos aqui então o pacote da nova personagem do Pop Playtime 2. Temos aqui o Homem-Aranha, temos aqui também o do Bruno do filme Encanto e o do Hulk vermelho. Gente, verde, né? É, temos o da Alerquina. Rapina. Temos o da Rapina, que é a prima da Alerquina. E temos aqui o do Hug também. Caraca. Eu vou escolher o do Hug. Então, olha, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui personagens pra escolher, né? Isso mesmo. Ai, vamos lá, tá? A coisa tá séria aqui, a coisa tá séria. Então vamos lá, eu vou escolher o do Hug. Vou escolher o do Hug? Do Hug. Vixi. Ai, vamos lá. Olha isso, quem sabe o que tá escrito aqui dentro? O que que tá escrito dentro? Pingos de neve. Do Hug, pingos de neve. Mas o quê? Como assim? Eu vou comer, será que é boa a baladeira do Hug? Zap que ele. Eu vou comer. Ele é do mal, né? Coisa... Quase, cai no chão, gente. Você ia comer no chão, gente. Você ia comer no chão, gente. Eu ia pegar... Vamos lá, ele é branquinho por dentro, ué. Mas ele é azul, né? Relaxa, cícito. Cícil? Cícil, 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 cícil. Cícil, 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 cícil? Chega, mudou de cor. Cícil? Cícil, cícil? Cícil, 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 cícil? Cícil, 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 cícil? Cícil, 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 cícil? Caraca, ele tá bem aqui mesmo? Sim, o Hug. Mas o que o Hug tá fazendo aqui? O Hug tá pegando a baladeira, ele tá bem ali. Meu Deus do céu, eu acreditamos nisso. Eu também não, a gente, desculpa. meu Deus que ele sumiu caraca e só esperou a gente esse destaque foi que se chupou essa barra dele é só vez não é só vez não é só dura rapina que é macio né Será que é que é rapina tá trolando você aí né vai ter que descobrir agora comendo eu tô com vontade de comer você é guloso você tá bem você tá bem ele não pode estar muito bem ele tá mesmo em museu o que aconteceu com ele meu Deus quanto cabelo tá cabelo demais aí meu Deus do céu meu Deus é muito grande é muito grande que o brilho e tudo que mandou ficar com eu com gosto negócio da rapina aí olha só que vai ter que ser com ele é vai ter que começar um pedacinho irmãozinho tá voltando irmãozinho tá voltando ele tá voltando ele tá voltando meu Deus eu não sou isso irmãozinho voltou normal voltou normal novamente né tô com uma bala na mão você pegou essa bala é que não pode pegar os outros bichos não ele não se transformou em um já que se transformou em outro você é muito normal mesmo aí parece agora o cabelo da Gwen tá mesmo tá parecido agora e agora eu quero ver qual que vai escolher qual será que agora vem para cá que sou eu a minha vez aí agora que eu vou escolher um um desses aqui qual será que ele vai escolher vai escolher você não fala nada da nova personagem do playtime do Homem-Aranha do Hulk do Bruno já escolheu do Bruno né mas pode ser que ele escolheu do Hulk não sei tem o da Alerquina tem o da rapina e tem o outro ali também tem vários qual será que ele vai escolher esse não esse já escolheram qual e você vai da Alerquina é o da Alerquina então tá certo né ele vai escolher da Alerquina então o que será que vai acontecer com ele gente será que vai acontecer com ele escolheu logo o da Alerquina a bala da Alerquina tem vários o irmãozinho com o da rapina viu ele comeu o fim da rapina que foi uma chimelo e ninguém comeu o fim verde que foi o do Hulk ai meu Deus isso é que parece ser muito bom não sei mas já abri já uma aqui é então vamos lá olha só isso tava dentro tava tem vários sabores ainda tem tem um roxo tem de uva o que que é isso que acontece pêssego abacaxi laranja eu acho que eu vou escolher um de pêssego o de pêssego então vamos lá o que pode ser o menos ruim né o que será que vai acontecer com ele gente que será que vai acontecer com ele ele vai comer será que vai acontecer com ele você acha que vai acontecer o que vamos ir com ele vai ficar com o cabelo ou vai ficar com a cara o que será que vai ficar vamos lá vamos lá conseguiu a bula tem gosto de que e pedra gente tá fazendo alguma coisa com ele eu acho ai olha isso gente tá com alguma coisa com ele alguma coisa coisa que tá acontecendo que vai acontecer com ele eu não queria dizer nada não mas olha só o que você ficou para o seu cabelo você ficou com o cabelo da alerquina vai ter que esperar agora não tem mais como você virar com horrível não ficou muito feio gente como eu tenho hashtag igual a alerquina para ganhar um coração tá horrível tá muito horrível você vai escolher a alerquina acho que tá voltando normal já a gente vai voltar ao normal ele vai voltar ao voltar ao normal tá voltando tá voltando tá voltando eu tô normal eu tô melhor agora voltou ele me ajuda em nada ele não ajuda em nada ele tá rindo da sua cara tá achando engraçado ali ainda eu acabo me dando mal do barrigo então é isso aí deixa o like comenta aí o que vocês acharam do desafio do não coma a bala o fim é rápido eu não gostei eu gostei foi muito engraçado então é isso aí gente até um próximo vídeo e falow